Uma manhãzinha assim para iniciantes de música, por exemplo, aquelas percussões parecidas a tribal, o mapa é esse aqui, seja o lento ou seja o... Eu dei aqui, o mapa aqui. Você pode fazer um monte de coisa, mas a base que sustenta é esse aqui, entendeu? E tem essa progressão aqui, com o abacaxi e o estudo junto, ó. Então tem essa progressão aqui, ó. De música rápida agora, música rápida, a prudência é a coisa mais fácil, ó. O pé direito esquerdo, que é o pé do chival, o pé do direito do bum, bate junto, ó. Vou fazer mais fácil, ó. Dois pés juntos, ó. Pé direito, pé esquerdo. Aí só vai aqui, ó. Vou pro cá. Entendeu? Mais bem. Uma vez na caixa, uma ali na caixa, outra não, ó. Esse aqui é o dance, mais fácil do mundo. O rock, esse aqui, ó. O que você vai ter que treinar? O chimbal lento aqui, ó. Não é? Não, lenta. Quando você decorar aqui o chimbal, você fica lento aqui, ó. Entendeu? Aí você junta com um. Coisa mais fácil. É só tu ir por etapas. Se tem muita dificuldade, faz só o bum primeiro, ó. Ah, não. Consegui fazer o bum e a caixa junto, então. Beleza. Agora treina só o... Peguei aqui. Peguei o chimbal, ó. Agora eu consigo jogar tudo, vai. Entendeu? Aí só aumenta a velocidade, entendeu? E é isso aí. Se você treinar isso, você consegue fazer muita coisa, entendeu? E tem uns toques de adoração, pode fazer esse aqui, ó. Depois você só acrescenta. Deu é treino, mas o importante é... Deu é treino, mas o importante é...